Tem 19, processo 48.500, 5493, 2011, 21. Pedido da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, para celebração de termos de ajuste de conduta referente a multas aplicadas pela ANEL e pela AGERGS como plano de recuperação financeiro proposto pela referida concessionária. Diretor Lator, doutor André Peptoni. Por meio da Carta de 2011, a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, encameu proposta para o estabelecimento de termos de compromisso de ajuste de conduta com ANEL visando a conversão de penalidades aplicadas pela agência a essa concessionária através de autos de infração emitidos pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, a SFE, e também pela Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, além de outros emitidos pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a AGERGS, na qualidade de agente delegado da ANEL. Ressaltos que, constante consta do anexo 1, multas com origem administrativa e outros, a Carta 415 de 2011 da CE, a consolidação das multas aplicadas pela AGERGS, SFE e SFF, soma um montante de mais ou menos R$ 74 milhões, sendo que o valor aproximado a este constaria do plano de ações e ou investimentos de eventual TAC a ser celebrado. A proposta apresentada pela CE consiste na conversão de 13 autos de infração aplicados desde 2005 em melhorias da sua rede de distribuição. Em 30 de novembro de 2011, a SFF emitiu o Memorando 1325, no qual analisou o pedido formulado pela CE quanto aos autos de infração lavrados pela SFF. Por intermédio da nota técnica 27 de 2012, a SFE analisou o plano de obras e investimentos encaminhados pela concessionária, bem como sua compatibilidade com as obrigações previstas nos regulamentos dos serviços de energia elétrica descumpridos, os quais resultaram na instauração de processos administrativos punitivos. Em 26 de janeiro de 2012, a União celebrou um termo de acordo com a CE e com a Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, a CEGT, então com a CED e a CEGT, com o objetivo de, por fim, a liquidação de julgado processado nos autos citados em tela, bem como das demais ações e recursos relacionados à LID, decorrência direta do Comando Judicial que determinou à União, obrigação de fazer no sentido de lançar como custo do serviço, nos exercícios de 1981 a 1993, para fins de ajuste na conduta de resultados a compensar CRC e na Reserva Nacional de Compensação de Remuneração, RENCOR, os valores relativos à complementação e suplementação de aposentadoria de seus empregados ex-autárquicos. É o relatório. Procuradoria. A visão da Procuradoria, no bojo do acordo firmado nos autos judiciais citados no relatório, houve a assunção por parte da concessionária de pagamento dos autos de infração, em todos os autos de infrações mencionados no acordo, ora em apreciação do colegiado, de forma que dentre estes, pendentes de quitação, dos relacionados do TAC, pendentes de quitação apenas o AI 26 de 2010, o 23 de 2008 e os AIs 2 de 2008, 62 de 2010 e 7 de 2006, já foram objeto de inscrição em dívida e parcelados perante a Procuradoria Regional Federal da 4ª Região, de forma que, até a luz de pareceres proferidos pela nossa Procuradoria, analisando a minuta daquele acordo homologado em juízo, a concessionária renuncia ao direito de discutir em juízo administrativamente todos os autos de infração, assumindo a obrigação de quitá-los, de forma que há, ao ver da Procuradoria, naturalmente, a perda de objeto do presente proposta de TAC, ora submetida à apreciação do colegiado. Do valor do débito transacionado no termo de acordo firmado com a União, cerca de R$ 1,8 bilhões cabe a CED. O pagamento desses valores em favor da concessionária da CEA, mediante a emissão de títulos da Vida Pública Mobiliária Federal, em três tranches. De acordo com a subclausa 4.1 da cláusula 4ª do termo de acordo, a CED deverá quitar em até 60 dias corridos a partir da emissão da primeira tranche de títulos débitos setoriais perante o ANEL, que atualizados representam a monta de R$ 83.863.000,00, aproximadamente. Conforme se depende do Memorando 18 da SAF, o total de débito da CED, utilizado no termo de acordo, já contempla os 13 autos de infração listados pela CED para serem convertidos em melhorias em sua rede, ou seja, para serem convertidos no TAC. Verifica-se, no presente caso, que o objeto da decisão, qual seja a proposta para estabelecimento do TAC com o ANEL, visando a conversão das penalidades aplicadas pela agência a esta concessionária, enquanto se prejudicada em face da celebração do termo de acordo entre a União, CED e CEGT, decorrente de ação transitada em julgado. Assim, o processo em questão deve ser arquivado, com base no artigo 52 da Lei 9784, de 99, no artigo 14 da Resolução Normativa 273-2009, que diz que, assim dispõe, a agência poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou objeto de decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente, o que é o caso em tela. Fundado nesse exame, nas condições efetuadas no processo 48.500.054.93.2011, voto por declarar extinto o feito, sem julgamento do mérito, na forma preconizada pelo artigo 52 da Lei 9784 e também pelo artigo 14 da Resolução 273-2007, em face da perda de objeto do pedido. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. André, você pediu talvez só botar no texto do voto, falando que aí como só declara extinto o feito e tudo, com relação ao processo de solicitação de um TAC e tal... É o que está explicado no relatório. Eu sei, só que quando o réu é publicado assim, fica uma coisa sem entendimento. Ah, tá, você fala no dispositivo, em razão do TAC, compreendido o quê? Na hora que a gente publica, fica uma coisa bem inteligível e fica mais claro para quem está vendo lá também. Perfeito. A ditadura decidiu, então, em função da solicitação da empresa, você foi declarar extinto a solicitação sem julgamento do mérito, na forma de organizar o artigo 52, ele é 97, 8, 4 de 99, e também pelo artigo 14, a resolução 273, 2007, em fase da perda do objeto do pedido. Só uma questão de ordem aqui, um comentário em função do que o doutor André mencionou no processo anterior, e ele tem razão porque, de fato, ficou uma redação inadequada naquela página do que pesquisa legislativa. Então, só um esclarecimento, doutor André, porque, de fato, a resolução daquele processo que nós estávamos dizendo, 3.408, que é 27 de março de 2002, ela coloca realmente que é revogar a autorização otorgada, caiu IP, ser adora de energia e selva, para estabelecer-se como produtor independente, aí segue. Mas, por alguma razão, incluíram lá na pesquisa legislativa o texto da forma como o doutor André comentou. Está dito lá, revogar a portaria. Não é apropriado. Então, já pedi para alterar o texto que colocaram, não sei por que razão colocaram um texto diferente do ato, na pesquisa legislativa, para colocar de acordo com o que foi deliberado, o que foi o ato, que é revogar a autorização otorgada. O que nós estamos revogando é autorização. É uma questão, é uma sutileza, mas que faz diferença. Bem, na verdade, uma resolução da ANEL não pode revogar, é uma portaria. Ela revoga o objeto da portaria, porque ela tem competência para tal. Então, é só o esclarecimento e será corrigido lá na página da ANEL, que tem uma redação que não reflete, de fato, o que está na resolução. É só o esclarecimento Obrigado.